Boa tarde, vamos aos destaques do Jornal Imparcial que circulam neste domingo O Caderno de Esportes traz uma matéria especial sobre o futsal feminino de Araraquara que é um time acostumado a conquistar títulos para a cidade inclusive com o campeonato paulista conquistado em 2011 A equipe comandada pelo técnico Rony Almeida faturou na semana passada a medalha de ouro nos Jogos Regionais e agora se prepara para a sequência da temporada que envolve as disputas do campeonato paulista do paulista Sul Minas e os jogos abertos do interior Vai ter bastante jogo aí Vai, vai ter um movimento danado Veja também o sucesso do projeto Sonhando Alto que utiliza o basquete para tirar crianças e adolescentes das ruas e promover a socialização com atividades divertidas e que visam formar cidadão e não apenas atletas O projeto que está em seu quarto ano já conta com aproximadamente 500 alunos atendidos em diversos polos espalhados pelos bairros periféricos da cidade e uma das exigências é que o jovem esteja matriculado em uma escola já que existe acompanhamento de notas e frequência Isso é muito interessante Boa tarde Fernando Maldo Boa noite Boa tarde É tarde Esse tipo de projeto é interessante Esse sim É para formar cidadões mesmo Liga uma coisa na outra Não só atleta Exatamente É isso aí Já no cartaz Confira a programação do Choro das Águas deste domingo que tem entrada gratuita na Praça do Daia Além da tradicional feira de artesanato e da contação de histórias para crianças Isso é bem legal, a contação de histórias Todo domingo tem a contação Todo domingo tem É muito legal, muito interessante As crianças gostam muito Participam Participam É bem legal O evento conta também com o show do músico Johnny Machado que traz um repertório recheado de sucesso da MPB Estou engasgando hoje O que será, hein? É fome Eu acho que não almocei Ó, agora indo para a política O ex-prefeito Marcelo Barbieri será candidato a senador na chapa de Skaff Após telefonemas de Paulo Skaff e Baleia Rossi O horário aquarence Marcelo Barbieri aceita o desafio E aí, gente? É, Marcelo tá voando alto, hein? É, tá pensando o quê? Você sai agora a senador? É, o cargo de alta importância Alta responsabilidade Seria até interessante para Araraquara ter um senador, né? É Porque é bom, eu acho, pelo menos a minha Acho que é difícil ele conseguir ser eleger agora nosso primeiro, né? Tentativo mais, né? É, fica, é bem complicado agora Tem nomes lá mais Mais conceituados já no pleito Mas para Araraquara, eu acho Seria interessante Seria muito interessante Seria ainda mais a política aqui, né? É, a política local aqui seria forte mesmo E aí, a gente já pode choramingar Escuta, vamos mandar aqui Vamos mandar aqui Porque a gente olha mais para o coletivo, né? Da cidade, não para a pessoa Ah, sim, ele pode trazer de benefício para o município De benefício para o município, né? Exatamente Isso aí Agora, coisa boa O SAMU Regional recebe três ambulâncias novas Unidades de suporte básico foram destinadas pelo Ministério Público da Saúde Ministério Público, não Ministério da Saúde Após emenda parlamentar articulada pela bancada do PP local É, só para lembrar, o SAMU Regional, né? Que é baseado aqui em Araraquara Possui três ambulâncias de suporte avançado, né? E outras sete do suporte básico, já possui, né? E tem 200 funcionários, né? Que atendem Araraquara e outras 16 cidades aqui da região É, e é necessário, né? É um serviço 200 funcionários Muito necessário O atendimento é 24 horas por dia, todos os dias da semana E qualquer coisa as pessoas já falam Chama o SAMU, né? Ninguém se vira do lado Chama o SAMU Tem gente que não tem necessidade Só que ele, assim, não tem um carro, um veículo para ir até a UPA Ele chama a viatura, a ambulância, né? Às vezes nem tem tanta necessidade, né? Boa tarde, Humberto Mendonça, Zeny Boa tarde, Humberto Boa tarde, Zeny Ó, agora uma matéria legal Uma especial que a gente fez aqui Uma entrevista com dois artistas da cidade, né? O título é Quando o destino une artes Um encontro traçado pelo destino Uniu pintura e alta costura Na criação de uma obra de arte Em forma de vestido É uma estilista de Araraquara Que desenvolveu um vestido para o Miss Brasil Juvenil E convidou Marcelo Miura Nosso artista plástico Renomado aqui da cidade E o Marcelo fez uma pintura Da morada do sol No vestido Ficou maravilhoso É uma obra de arte É uma obra de arte, né? Lindo mesmo Vocês vão poder conferir amanhã no jornal Aí no portal Exatamente Foi um vestido que para ser elaborado Demorou aí quase quatro meses, né? E o Marcelo Miura fez um trabalho maravilhoso Tanto ele quanto o André Que desenhou o vestido, né? Sim, sim Os dois Os dois E essa modelo que já usou esse vestido, né? No Miss Juvenil Ela foi convidada também Para participar de um concurso da Indonésia, né? Tailândia Tailândia, é Tailândia E vai utilizar esse vestido aí E levar o nome de Araraquara para outro continente, né? Isso 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 é bem legal também Bem legal mesmo, né? Representar a nossa cidade aqui Ela teve também outros convites Outros convites Agora cabe a ela ver se vai É, aos pais, né? Porque ela é menor de idade, né? E tal, né? Isso Aí agora é aguardar para ver se a obra de arte da Morada do Sol Caminha em outros países Em outros continentes Isso aí Agora indo para as páginas policiais Agora de madrugada Por volta de quatro horas O rapaz de vinte e três anos Foi morto por um amigo dele, né? É, muito amigo Amigo da onça Muito amigo Dezenove anos ali em Santa Lúcia Depois um desentendimento lá entre eles Parece que os dois são usuários de droga Estavam numa casa usando droga Aí um deles foi para casa Aí a mulher do que ficou lá Ligou para ele Falou que o outro tinha tentado Parece que tinha discutido com ela E tal Ele foi até a casa dele Já encerrou o assunto Discutiu e ele já deu uma facada no cara E no peito Já nem discutiu, né? Já encerrou o assunto É, deu uma discussão antes, né? Daí ele acabou desferindo uma facada no peito do outro Que era amigo dele E ele falou que se arrependeu e tal, né? Mas, né? Não volta atrás, né? Aí não adianta, né? Foi preso em flagrante Ainda com a faca usada no crime É Que coisa, não? Acabou sendo Gente doida Foi preso em flagrante pelo homicídio aí, né? É E hoje pela manhã nós recebemos aqui várias fotos De moradores ali do entorno da Praça do São José A Praça do São José está pedindo socorro Tem de tudo jogado lá De tudo De tudo Você pode imaginar Uma turma de andarilhos que frequenta ali, né? Que dormem ali Que dormem ali Praticamente moram lá na praça, né? Tem colchão Tem lixo Tem roupa As árvores da praça acabaram se tornando armário, né? Eles vão colocando sacos de roupa O lixo Lixo jogado por todo lado Colchão jogado Tá um absurdo A vizinhança da praça diz que já não aguenta mais Isso já faz tempo Já faz tempo Faz anos que acontece E já faz tempo também que o imparcial Tá mostrando, tá falando Nós já fomos até a praça Já fizemos matéria Agora o vizinho nos enviou foto novamente Ninguém aguenta mais, né? Tá uma meleca E aí os vizinhos disseram também Que com a limpeza que fizeram na praça do Carmo E enxotaram os andarilhos de lá Aumentou o número, né? Lá na praça do São José Então a gente queria pedir aqui ao poder público Que tome uma providência Não olhe só pela praça do Carmo Olhe pela praça do São José também Porque aquela região lá, olha Tá de doer a alma Tá de doer a alma Sem contar o que eu sempre comento aqui Que a Boa tarde, Luiz Carlos Boa tarde, Sousa Elenio Que o São José ali é um bairro que parece que tá esquecido e abandonado O bairro antigo da cidade, né? O bairro que é um dos mais antigos da cidade, né? Inclusive A área central, né? Os pedintes, tem alguns, são quatro, né Augusto? Que costumavam ficar aqui no centro Agora tem um novo ponto Eles mudaram de volta agora Na 15 de novembro Na esquina da rua 12 Na esquina da rua 12 Na esquina do mercado ali, sempre vale Eles tão abordando todo mundo que sai do mercado E o pessoal que para no semáforo, né? Exatamente E esse dia eu até passei ali no mercado Eu saí e eu vi eles abordando uma moça Ela até ficou assustada Ela foi entrar no carro, né? Saindo do mercado Ficou assustada, fechou o vidro, assim É terrível, né? Alguém precisa fazer alguma coisa Alguém precisa fazer alguma coisa Porque deixar esse povo, ó Deus da Araí, ó Não vai ficar bom Como disse o vizinho lá Um deles ali é conhecido Ele já puxou cadeia Ah, é? É daquela matéria Que a gente fala que eles tão infiltrados Dentro do pessoal em situação de rua Tem bandido infiltrado aí E a vizinhança lá Já Também não aguenta mais Não aguenta mais E a Praça do São José Eles querem Que o poder público tome uma providência Porque um deles me disseram Que daqui a pouco vai acontecer Alguma coisa Uma desgraça ali Porque ninguém aguenta mais Ainda dá pra evitar, né? Ainda dá pra evitar É necessário Que a polícia tome providência É necessário A guarda municipal Que não A guarda municipal sumiu, né? Sumiu a guarda municipal Eu vejo eles apenas aqui no jardim público Ali no centro Eles tão sempre ali Fica uma molecada fumando maconha ali de dílio Estão sempre abordando o pessoal ali Mas Nas outras praças dos bairros Eu não vejo mais Não tem, não tem É necessário aí Que se tome Uma providência Porque a situação está ficando crítica Realmente É isso aí Tá ok? Acho que por hoje é só, né Augusto? É, os principais assuntos são esses aí, né? O restante Vocês podem conferir Nas páginas impressas E no nosso portal Boa tarde E bom final de semana Bom fim de semana pra todo mundo Ai, que cansado Tchau Tchau